Final de jogo aqui no Beira Rio Paracatu Atlético Campeão Master de 2017 É campeão! 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 Vou falar aqui com o Junete, campeão pelo Real, categoria principal, ou jogando contra o Real, campeão na Master. É, nossa equipe do Paracatu também é uma equipe sensacional. Respeitar a equipe do Real também, foi campeão lá no jogo. Real também é uma grande equipe, grandes pessoas lá. Todos respeitam eles, entendeu? Aqui o Paracatu é um grande time, nós treinamos todo dia. Trabalho de toque de bola, aproximação, que nós é treinado. O título vem e gratifica o trabalho também do treinador Marcelo, né? É lógico! Marcelo, eu vou falar com vocês daqui... Esse ia não, porque ele começou no Master agora, ano que vem, é o melhor treinador de Paracatu disparado. Valeu ET! É Vando, lateral Vando, experiente, campeão mais uma vez aí pelo Paracatu, né Vando? É, graças a Deus, passamos por várias consequências aí. Vem lá do começo até agora, graças a Deus superamos. Acho que o melhor de tudo é a vitória, respeitar os adversários, né? É fundamento. Agradecer ao professor Marcelo, que vem fazendo um trabalho sério aí, até chegar nesse final e conseguimos o título. Parabéns, Ana! Um abraço pra todo mundo! Tudo de bom, Marcelo! Marcelo Pitbull, jogador para treinador, já estreando com o título Copa Massa 2017. Primeiro parabéns pelo título e um jogo grande, de dois times grandes, né Marcelo? Obrigado pela elogia, Cadá. Jogo difícil, eu sabia, trabalhamos durante a semana, sabendo que o time do Real é uma forte equipe. E não é à toa que eles chegaram na liderança do campeonato, ganharam todos, se não me engano empataram uma. Mas conversei bastante com meus jogadores, expliquei eles a situação, pra fazer o que a gente estava fazendo nos treinamentos, que eles tinham condição de sair com a vitória hoje. E graças a Deus, apesar da uma expulsão do meu lateral esquerdo, o Jaci, que estava improvisado, mas é um jogador da minha confiança, tem moral pra ele, pra ele entrar. A gente consertou o time, voltei o Junete, deixei só o Maurinho na frente e conseguimos a vitória. O mais importante é dar parabéns pela equipe do Real também, né? As duas equipes mostraram aqui um jogo, duas posições sem tanta violência, um grande futebol é exibido pras duas equipes, né Marcelo? O mais bonito do futebol é isso, Cadá, é você entrar dentro de campo, trabalhando a bola, sem pancadaria, só tem jogadores que sabem jogar futebol, isso é importante. Eu agradeço totalmente a equipe do Paracatu, o David que me deu essa oportunidade de estar comandando. Quando ele conversou comigo, ele me passou toda a confiança, me deu toda a credibilidade. Então é só parabenizar os jogadores e, se Deus quiser, ano que vem, estamos juntos de novo. Valeu, David, parabéns. Valeu. É o Sádica da Esporte aqui, os atletas do Paracatu comemorando o título da Copa Massa 2017. Bujão, volante Bujão, igual o Vinho, quanto mais é o melhor, hoje aí começa mais um dia da carreira, né Bujão? Com certeza, a gente vem preparando a semana inteira aí, junto com os colegas aí. Fizemos uma bela partida, envolvemos o time deles no toque. Eles vêm ter uma pressãozinha aqui no final aqui, mas a gente deixou de matar o jogo lá. Podia ser mais tranquilo, mas graças a Deus o time cortou bem, tocou bola bem, sabroso o campeão. Valeu. Tudo bom, Bujão? Vamos falar aqui que experiente lateral, o Tião. Tião conquistando esse títio, jogador importante aí nesse títio do Paracatu hoje. É, graças a Deus, mais uma final, a quarta, né, seguida. É, perdemos um e esse ano não começamos bem. Muita gente falou que a gente já era ultrapassado. Nós nos juntamos aqui no Paracatu com a força que tem, chegamos aqui hoje e graças a Deus somos campeões. Valeu, Tião, tudo bom? Vamos conversar aqui com o presidente David. De presidente pra jogador, entrou em campo e ajudou aí nesse título, mais um título. Agora como jogador no Paracatu, né, David? Com certeza, né, Garda? Até que enfim, né, fazer minha vez um pouquinho, né. Fico nos bastidores aí ajudando todo mundo, corre daqui, corre dali, uma correria danada. E a gente que é apaixonado por futebol também gosta, né. E esse grupo nosso aqui tá de parabéns, todo o grupo, né, que fez por merecer. Desacreditado no campeonato, correndo atrás, conseguimos a classificação e o título tá aí. O Paracatu merece, campeão! David, o Sérgio Cadá Esporte é um prazer ser o único meio de comunicação aqui presente, exclusivo na decisão. E viu, quem veio aqui hoje, viu, foi um grande jogo esse vídeo pras duas equipes. Cadá, com certeza. Eu sou um cara que tem propriedade pra falar, porque em todos os eventos você está presente, né. Em todos os eventos, quero frisar aqui que o Cadá está presente, prestigiando o esporte. É um cara lutador aí, um esporte junto com todos aí, né. Mas você tá de parabéns, tá de parabéns no site Cadá Esporte. Tá de parabéns no esporte de Paracatu, que precisa ser mais visto, né. O esporte de Paracatu precisa ser mais visto. É uma coisa que a população gosta e eu acho que a gente tem que lutar pelo que a gente gosta. Então, graças a Deus, parabéns pra você, parabéns pelo site Cadá Esporte. Muito obrigado. E pro Paracatu Atlético, que foi campeão aí, cara. Parabéns pra vocês, agora é só a peça da Deus. Obrigado. Vai sair Danone aí hoje? Danone? Cuidado. É, vamos conversar com a galera aqui. A galera...